A Polícia Militar de Rolim de Moura prendeu na tarde dessa segunda-feira uma mulher que teria, de acordo com a Justiça, matado o esposo. A mulher de 36 anos é acusada de ter cometido o crime com a ajuda do próprio irmão, cunhado da vítima. A mulher, acusada de ter matado o próprio marido, foi presa no bairro Centenário. A prisão foi efetuada pela Rádio Patrulha da Polícia Militar, atendendo ao mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de São Francisco do Guaporé. A mulher foi detida e levada até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, aqui de Rolim de Moura, onde foi emitido o boletim de ocorrência. Em seguida, ela foi encaminhada até a unidade prisional, onde agora está à disposição da Justiça. De acordo com o inquérito, o crime teria acontecido no dia 29 de dezembro de 2019, no setor Chacareiro de São Francisco do Guaporé. Conforme a acusação, o casal vivia uma vida conjugal conturbada e cheia de violência doméstica, e que no dia do crime, por motivos fúteis, a acusada teria, com a ajuda do próprio irmão, matado o marido utilizando uma faca.